Bom dia, amigos da página Viva Israel. Hoje eu queria mostrar para vocês algumas imagens do Mar Morto. A gente está sobrevoando aqui a parte do Mar Morto que, no vídeo anterior, mostrei que está secando. O Mar Morto banha Israel e a Jordânia. Ele é um lago salgado, cujas margens estão a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, tornando-se assim o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Sua água é super salgada, hiper salina, e você acaba flutuando no Mar Morto. A lama do Mar Morto é usada para tratamento terapêutico, estética. E eu queria mostrar para vocês um detalhe importante. Você pode notar essas pequenas ilhas aí de sal? Isso quer dizer que o Mar Morto está secando. Também pelas mãos dos homens, que colocaram lá indústrias que sugam os minerais dessa água. E o tempo de seca que em Israel também se encontra. A gente está aqui nessa região de Enboqueque, onde estão os hotéis do Mar Morto. Uma região lindíssima. Para quem está vindo a Israel, vale muito a pena parar e passar aqui nesse lugar para conhecer. Estou indo aqui em direção aos hotéis para mostrar uma imagem mais clara do que eu estou falando. Tentar chegar o mais próximo possível. Infelizmente, até um drone tem a possibilidade de alcance máximo. Como você pode ver, você consegue enxergar no fundo sal. Você consegue enxergar o fundo. É bem raso aqui. 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade ao máximo. Você nota os gumos de sal. Mais lá na frente, você vai ver também ilhas de sal. Peço só que você compartilhe. Para quem ainda não compartilhou o vídeo, isso é muito importante para a gente. Para poder continuar fazendo o vídeo e trazendo mais imagens de Israel. E mostrando mais coisas para vocês. Que compartilhem o vídeo. Então, você está vendo aqui essas ilhas de sal. São pequenas ilhas que estão se formando. O mar está baixando e está parecendo o sal que estava no solo do Mar Morto. Então, quem ainda não veio para Israel e pretende vir o mais rápido possível. Eu aconselho que venha ao Mar Morto. Visite o Mar Morto. E conheça o Mar Morto enquanto ele existe. O Mar Morto baixa em média 1,5m por ano. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, 15 anos, a gente vai ver a morte, infelizmente, do Mar Morto. O que é engraçado é que o Mar Morto, na verdade, está se tornando um local de vida. Porque a parte que está secando, estão nascendo plantações, verde e água doce. Dos rios que banham e desembarcam no Mar Morto. A gente está indo aqui em direção aos hotéis novamente. Para você conseguir chegar o mais próximo possível. E peço novamente para quem ainda não compartilhou o vídeo, que compartilhe. Só assim eu consigo fazer mais viagens, viajar mais para cá. Eu moro aqui, então eu preciso me locomover. Não precisa doação, não precisa pagar nada. Só compartilhar o vídeo, curtir a página, compartilhar com os amigos, assistir os vídeos. Semana passada estive no Muro das Lamentações, espero voltar essa semana novamente. E aqui a gente está vendo as montanhas da Judéia, as montanhas por trás do Mar Morto. Um lugar único no mundo, na verdade. Onde tem montanha, deserto, seco e água. Mas aqui a água se salgada, ainda assim é água. Um oásis no meio do deserto. Vou tentar me aproximar aqui ao máximo das praias do Mar Morto. Onde todo mundo está lá, com certeza, flutuando. Não tem como você afundar. Você consegue notar o fundo da imagem? Pontos escuros. São os buracos, as crateras que se abriram. E estão se abrindo no Mar Morto. Você vê que não é profundo. Você consegue enxergar o fundo. Infelizmente, muito triste. Mas está acontecendo. O Mar Morto está acabando. Quem ainda não conhece, também a gente tem uma página no Instagram. É só procurar a gente lá, Viva Israel. Dá sua curtida, seguir. Coloco sempre lá fotos. Pequenos vídeos. Mas eu dependo muito do compartilhamento e dos comentários de vocês no vídeo. Compartilhando e comentando, a gente pode chegar ao maior número de pessoas. O Facebook mudou o algoritmo. Então, você pode notar que os vídeos não conseguem chegar a nenhum terço da quantidade de pessoas que curtiram. E estão seguindo a página. Aqui é a Praia do Mar Morto. Vou tentar baixar um pouco aqui o drone. Vários banistas. Você vê gente mais distante da praia, gente mais próximo da praia. Porque, na verdade, não precisa saber nadar. É simplesmente boiar. Não tem como afundar. Já houveram casos aqui de gente que morreu afogado, porque entrou em desespero, na verdade. Se o sal toca nos olhos e começa ardendo e não consegue enxergar bem, entra em certo desespero, pânico e acaba se afogando. Mas são casos isolados. Quase não acontece. Você pode notar que o urbanista aqui é bem, 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 bem distante mesmo da praia. E meio que represaram essa região aí. Pra tentar conservar esse oásis no deserto de água salgada. Os hotéis, a média de preço dos hotéis aqui, de três estrelas, ele tá entre R$327,00. De cinco estrelas, R$521,00 pra cima. Essa é a média de preços em baixa temporada, né? Depois de setembro, ao final do ano. No verão aqui, os preços são bem mais salgados. Como o mar. Peço novamente que compartilhem o vídeo. Não esqueçam de dar o like na página, pra quem ainda não deu e ainda não conhece. Visite o nosso Instagram, Viva Jael. A gente tem também um canal no YouTube. Bem fraquinho, na verdade. Quase não divulgo muita coisa por lá. Mas a gente tem também um canal. Vou tentar começar a fazer divulgação duplicada, tanto aqui quanto no YouTube. Mas é importante que compartilhem o vídeo. Guarda o vídeo, marca lá, manda pro teu amigo no WhatsApp, mostra pra ele. Pra quem tá vindo também é importante. Se quiser tirar dúvidas, se precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato. Não contato pela mensagem embaixo do vídeo, em si pela parte particular. Mande um comentário, vou responder assim que possível. Se precisar de alguma ajuda aqui em Israel também, em relação ao turismo. Anota meu telefone, está lá na página. É só me mandar um WhatsApp e responder ele assim que possível. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.